E após um longo tempo longe da folia, o brasileiro ainda está meio comedido em relação ao carnaval deste ano. E acredite, segundo uma pesquisa, tem muita gente preferindo ficar em casa. Então quem vai colocar o pé na estrada, fique atento, porque o destino mais procurado continua sendo o Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes é o Vitor Moraes. Um levantamento feito entre os dias 3 e 6 de fevereiro, que ouviu mil pessoas em todas as regiões do Brasil, apontou como as classes C e D pretendem comemorar o carnaval neste ano. A pesquisa mostra que 66% dos entrevistados pretendem ir a algum tipo de bloquinho de rua este ano e que 25% devem gastar até 250 reais no período. Não é o caso da Camila Barbosa, que está desempregada há dois meses e vai passar o carnaval em São Paulo. E aí Camila, vai sair todos os dias por aqui? Não, todos os dias não. Algumas vezes no dia, para os doques aqui em São Paulo mesmo, na Faria Lima, principalmente, que tem vários. Você tem mais ou menos a ideia de quanto você vai gastar uns 100 reais por dia, assim, menos? Menos, uns 50 reais só, e de volta, básico, bem básico, comer alguma coisinha ou outra. A pesquisa aponta também que 30% dos entrevistados devem viajar para algum lugar. Uma parte para o Rio de Janeiro, outra parte para Salvador, mas a maioria dos entrevistados pretende ficar mesmo na sua cidade natal. É o caso do Cauã, que alugou um apartamento em Santos junto com a família. Vou sábado e vou até terça-feira. Lá você pretende fazer alguma coisa animada ou vai ficar mais de boa na praia? Ficar na praia de boa, tranquilo, vendo o sol, o mar, curtindo. Quanto você acha, fazendo uma conta de padaria rápida, quanto você acha que vai gastar por dia? Por dia? Minha família gasta bastante, senão a gente vai gastar uns 200 reais por dia. Por pessoa? Por pessoa, não, por pessoa não. Por pessoa uns 150. Por pessoa uns 150? É, por aí. Dependendo, com comida eu acho que 150, todo dia. Quando perguntados sobre como pretendem pagar os gastos para as comemorações do carnaval, a maioria dos entrevistados disse que vai pagar no Pix, depois em dinheiro e em terceiro a vista no débito.